O deputado Paulo Ramos quer que todo o evento realizado no Teatro Municipal do Rio, diferente de sua atividade e fim, conte com a participação de pelo menos 40% do corpo artístico da Fundação Teatro Municipal. A matéria aprovada pode virar lei. Eu vou acrescentar que a parcela do corpo artístico que se apresentar em função dessa lei, nos 25 minutos, essa parcela terá direito a uma gratificação, a ser extraída do pagamento que vai ser feito por quem alugar o Teatro Municipal para outra finalidade. Então eu tenho a impressão que isso contempla.